Olá, o governo federal começa a pagar hoje a primeira parcela do 13º salário dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Tem direito a essa parcela mais de 30 milhões de beneficiários. A estimativa do governo é de que a antecipação da gratificação natalina vai injetar na economia 20 bilhões e 600 milhões de reais neste finalzinho de agosto e em setembro. Vamos agora ao Ministério das Cidades, onde a repórter Cleide Lopes tem outras informações do dia. Cleide, bom dia. Olá, bom dia. Estou aqui no Ministério das Cidades, onde o ministro Alexandre Baldi lança daqui a pouco a versão eletrônica do certificado de registro de licenciamento do veículo, o documento do veículo. A exemplo da carteira de motorista que hoje já pode ser digitalizada e já pode ser levada no celular, o documento do carro também poderá ser acessado pelo aplicativo. A nova tecnologia vai facilitar a vida das pessoas, já que dispensa o dos documentos impressos. A meta é que esse documento digital esteja disponível nos detrans de todo o país até o final do ano. Nós voltamos com mais informações sobre esse assunto ao meio dia no repórter NBR. De Brasília, Cleide Lopes.